Música Turma, abra seu livro de atividades caligráficas para começar a lição de casa. Vamos lá? Página 17 Vamos relembrar as regras das monossílabas? São acentuadas as monossílabas terminadas em a-as, e-es, o-os. Quem lembra o que são monossílabas átonas e monossílabas tônicas? As átonas são aquelas que são pronunciadas com menor intensidade, mais fraca. E as tônicas são aquelas que são pronunciadas mais forte, com maior intensidade. Agora vamos aos exercícios? Então, ó, cinco. Marque a alternativa em que todas as palavras monossílabas são acentuadas pela mesma regra. Depois escreva essa regra. Então nós temos as primeiras palavras ali, ó. Pó, nós. Dó, fãs. Embaixo. Chá, nó. Pá, lá. Embaixo. Mês, pé. Já, fé. Na outra coluna. Nós, dó. Pó, sós. Embaixo. Ninguém, também. E o último. Até, filé, chulé. Depois você vai escrever essa regra que você usou para marcar a alternativa correta. Lembrando que é com letra cursiva. Seis, marque a alternativa incorreta em relação às monossílabas e reescreva a frase corrigindo-a. As palavras de, pai, em e que são exemplos de monossílabas átonas. Depois, as monossílabas tônicas acentuadas são terminadas em a-as, e-es, o-os e o-us. Depois, são exemplos de monossílabas tônicas acentuadas as seguintes palavras. Mão, a-mes, pé, pós. E o último, ó, monossílabas átonas são palavras de uma única sílaba, e que têm intensidade fraca ao serem pronunciadas. E embaixo, vocês vão escrever a frase que estava incorreta, corrigindo essa frase. Lembrando que é com letrinha cursiva. Vamos à próxima página? Página 19. Turminha, quem lembra o que é variação linguística? É o nome que se dá às diferentes formas de se falar, de acordo com a região, o nível social, a idade, entre outros fatores. Ali, os personagens estão conversando. Oi, Carlos, onde você vai? Vou passear no mercadinho. Um, observe as falas das crianças e marque a alternativa correta. Os personagens estão usando a língua portuguesa de forma incorreta, ou os personagens estão usando uma variedade da língua portuguesa? Dois, escreva a forma padrão das palavras a seguir. Onde, ou se, vou, passear, mercadinho. Lembrando que é com letrinha cursiva, hein, turminha? A nossa lição de casa por hoje chegou ao fim, ó. Beijos! Beijos!